Paz, Deus, tudo bem? E no 382, ele tem o Si e o Mi bemol. Marca aí. A linguagem rítmica dele é colcheia pontuada com semicolcheia, que é o que mais tem ali, Taif. Então, todas as colcheias pontuadas com semicolcheia, Taif. O movimento da mão, onde que fica o Fi? Tudo isso daqui é Taif, e o Fi é bem aqui do lado. Taif, tá certo? Aí depois vem o Ta, né, que é a semínima. Toda semínima é Ta. Toda mínima Ta, não sei se tem mínima ali. Tem, fui lá ver. E tem também a mínima pontuada com a colcheia lá no finalzinho do couro. Então, ele é Ta, Ti. Como que é esse Ta, Ti? Você vai dar um tempo, dois tempos, e aqui é o Ti. Aí você vai fazer Ta, A, e o Ti aqui em cima. Quando você for fazer o movimento da mão. Ta, A, Ti. Tá? Ó, um, dois, E. Tá certo? Pera aí. Um, dois, E. Tá bom? Aí já marca a linguagem rítmica, pra você já ir estudando e já ir falando, tá? Cuidado com o dedilhado. Vamos lá. Ta, aí, fi, ta, aí, fi, ta, aí, fi, ta, tá, tá. Pausa. Taif, 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 taif. Taif, 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 taif. Tá certo? A mão esquerda vocês vão fazer Si e Si. Ele vai pegar o Fá, primeiro pentagrama, pega o Si de novo, Fá, Mi Si ó, Mi Si ta aqui ó. Aí já vai pro segundo pentagrama Mi Mi, bota pro Mi Si, pega o Si lá atrás. Si 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 Fá Fá. Terceiro pentagrama Si Si. Si Fá Si Ré. Ré Mi Dó. Fá Si. Si. Aí no coro. Si 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 Fá Fá Si. Si Mi Mi Si 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 Sol 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 Fá Lá. Sol Lá Si Fá Mi Fá Si 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 Fá Fá Si. Último pentagrama Mi Si. Si 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 Si. Mi Sol Mi Sol Fá Si. Si 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 Fá Si Si Fá Si. Tá bom? É... Cuidado aqui ó. No coro. Vocês vão contar ó. 1 e 2 e... No 3 você pega o Fá. 3 e 4. Aí volta de novo. 1 e 2 e 3 e 4. Tá? Pra não errar na hora de entrar isso daí. É... Aqui também ó. Aqui ta pedindo o dedo 3. Mas dependendo da mão o dedo 3 não dá pra ir aí. Então... Então você pode colocar o dedo 2. Não tem problema. Tá? Aqui também ó. Aqui pede dedo 2. Mas se não conseguir colocar o dedo 2. Você pode colocar o dedo 1. E depois pular. Tá bom? Porque o dedo 3 ta aqui ó. E o dedo 2 ta aqui. Se você não conseguir pôr o 2. Aí você pode colocar o dedo 1. Né? Tá? Mas isso é pra quem tem a mão pequena. Se você consegue. Faz o que ta o inário. Se você não consegue aí. A gente consegue adaptar um pouquinho. É... Se vocês for fazer a linguagem. Aí a linguagem rítmica. E o solfejo dele. Eu faço em outro vídeo. Pro vídeo não ficar muito cansativo. Tá? Mas... Muito cuidado com o coro. Tá bom? Na hora de entrar né. Você vai contar ó. Um. Dois. Três. Quatro. Um. Dois. Três. Quatro. Tá? Isso requer muito treino. Aqui embaixo também ó. Um. Dois. Três. Quatro. Um. Dois. Três. Quatro. E. E. Tá certo? Dúvidas. Manda pra mim aí. Tá? Paz. Deus abençoe. Tchau.